O vídeo de hoje é patrocinado pelo FutebolteamGame.com, um jogo 100% gratuito e 100% com jogadores reais. Você pode ser diretor do seu próprio clube ou até mesmo jogador do seu time ou até de um amigo. Entre no jogo, crie sua equipe, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e receba 200 pontos de energia como bônus para iniciar. FutebolteamGame.com, esperamos por você! Mas acho que já começa, na verdade, por um lance... Você vê exatamente a projeção do lateral, já começa por um lance de perigo do Vasco. Isso é muito característica do time do Sapinto. E isso funcionou muito bem hoje contra o esporte. Subida do Neto Borges e subida do Léo Matos. Essa é a primeira finalização. Tanto que você vê a participação... Deixa eu voltar o trechinho aqui mais uma vez, essa parte. A participação dos dois laterais simultaneamente. Por que o Vasco consegue fazer isso nesse momento? O Peões conseguiu hoje, que não vinha fazendo nos outros jogos. Por causa dessa consistência que os três zagueiros dão. Muita gente pensa que jogar com três zagueiros é jogar defensivamente. Mas, na verdade, você abre mão de segurar seus laterais mais atrás para subir com os dois. Então, esse lance representa muito bem o que foi a parte ofensiva do Vasco hoje. Você vê o Tales por dentro, como eu falei aqui. Porque quem está fazendo o corredor é o lateral. O Cano entrando dentro da área. E já vem chegando o Léo Matos lá por trás e junto com o Benítez. Ou seja, os três jogadores de frente do Vasco tentando agredir a área. E os dois laterais do Vasco também chegando. Essa, para mim, foi a maior virtude do Vasco nessa partida contra o Sport. Foi o que melhor funcionou. É claro que defensivamente também funcionou. E eu vou falar um pouco mais aqui. Talvez até nessa jogada já tenha algo para mostrar. Para mim, uma partidaça do Marcelo Alves. Essa bola aí que tira é o Léo Matos. Mas partidaça do Marcelo Alves. E quem viu a minha análise do Jadson aqui, que eu fiz durante a semana, viu eu falando exatamente sobre a qualidade do Marcelo Alves no jogo aéreo. Falei, muita gente critica. Eu trouxe, inclusive, os números aqui. O jogador com melhor desempenho no jogo aéreo do Vasco, estatisticamente, é o Marcelo Alves. E hoje ele mostrou mais uma vez isso. Não só no jogo aéreo. Até posso trazer depois as estatísticas aqui. Eu trouxe lá na Vasco TV. Mas o desempenho dele de... Deixa eu até puxar. Já estou abrindo aqui. Só vou passar para vocês rapidinho. Para a gente não ficar só no achismo se o Marcelo jogou ou não. Os números realmente chamam a atenção. Dois chutes travados. Seis interceptações. Isso eu já havia falado, inclusive, no último jogo aqui. Sobre como o Sapinto cobra que essa última linha do Vasco agrida a bola. Inclusive é uma das características do Jadson. Eu falei isso no último vídeo. E o Marcelo Alves fez muito bem. Seis interceptações. É um volume muito alto. Para se ter uma ideia, no jogo passado contra o Palmeiras, tanto o Miranda quanto o Ricardo Grasso e o Castanho já haviam feito um bom jogo. E somados, os três tinham conseguido sete interceptações. Hoje, só o Marcelo Alves sozinho conseguiu seis. Deixa eu puxar dos outros zagueiros aqui. O Ricardo Grasso conseguiu mais quatro. O Herley não conseguiu nenhuma. Mas você vê como o Ricardo Grasso e o Marcelo Alves, principalmente, não acho que o Herley tenha comprometido também. Só foi abaixo do Ricardo Grasso e do Marcelo Alves. Mas você vê como o desempenho desses jogadores defensivamente foi muito forte. Vou botar para rolar aqui. Isso aqui, se eu não me engano, já é o gol. Só voltar um trechinho, porque quem começa a jogar é o Tales Magno. Falei aqui da questão do Vasco jogar com as pontas, que não são mais pontas. Na verdade, são meias. Mais por dentro. É exatamente isso. O Tales mais por dentro. Você vê o Cano Benítez também não aberto, jogando aqui mais por dentro. Só que dessa vez, quem faz a ultrapassagem é o Léo Gil, não o Neto Borges. Porque é uma bola que o Vasco ganha, você não lembra? Até com o Marcelo Alves no meio campo, numa batida direta do esporte. Ele ganha pelo alto. O Léo Gil faz o cruzamento. E aqui o detalhe. Quando o Léo Gil bate na bola, o Cano ainda não definiu se ele vai atrás do zagueiro ou na frente. Ele espera até o último momento para fazer a leitura do jogo e definir se ele vai atacar na frente do defensor ou se ele vai atrás. Aí ele ganha na velocidade, antecipa e faz o gol. Artilheiro, bola de artilheiro, antecipa, com um toque só resolve. É característica do Cano, a gente já cansou de falar isso aqui no canal. Já cansamos de falar diversas vezes sobre isso. E ele decisivo, mais uma vez, dessa maneira. Aí você vê. A bola sempre saindo dos volantes Andrei e Léo Gil para o lateral. Uma das primeiras jogadas que eu mostrei aqui do Neto Borges chegando e cruzando para o Léo Matos tinha sido uma bola do Léo Gil também para o Neto Borges. Agora do Andrei para o Léo Matos também, outra oportunidade. Mais uma vez o Vasco entrando com os laterais dentro da área, chegando com os laterais com perigo lá. Mais uma vez saída do Andrei. O Andrei errou demais. Principalmente no segundo tempo e no primeiro tempo achei ele bastante sumido. O próprio Léo Gil errou algumas bolas, mas fez uma partidaça. Mas o Andrei errou bastante no fim e ficou marcado por isso. Eu acho que fisicamente ele sentiu que ele não conseguiu mais render. Mas o Vasco não tinha muitas opções ali no banco. Talvez o Bruno Gomes. Mas o Vasco já havia feito todas as alterações. Acho que o Andrei tem caído muito fisicamente no segundo tempo dos jogos. Mas você vê mais uma construção de jogada dele para o lateral. Essa é a ideia de jogo. Se a gente for pensar na ideia de jogo do Sapinto, passa muito por isso. Bola nos volantes. Abertura para os laterais pelo lado. Infiltração tanto do Cano. A gente vê aqui mais uma vez o Tales Magno se apresentando por dentro. O Cano e o Benítez chegando um pouco mais de trás. Benítez que eu achei pouco participativo hoje. O Sapinto também falou bastante sobre ele. Que fisicamente ele não está em condições de fazer essa transição hoje. defesa-ataque, que ele vem de problemas físicos nos últimos meses. Não está jogando 100%. E até por isso o Vasco não tem tido a velocidade na transição defesa-ataque. Eu falo bastante sobre isso já nos últimos dias. Para mim é um dos grandes problemas do Vasco. Porque não é problema nenhum você marcar mais baixo. É uma opção do treinador. O treinador pode escolher marcar na frente, marcar no meio, marcar mais atrás. Mas se você marca mais baixo, normalmente a estratégia é você marcar baixo para o adversário subir suas linhas e você usar esses espaços que ele deixa para contra-atacar. O que acontece é que o Vasco não consegue emplacar a velocidade nem com o Tales nem com o Benítez. Hoje, mais uma vez, nenhum dos dois. O Tales até foi participativo no lance do gol. Ele que constrói a jogada do primeiro gol em cima do Patrick. Mas, no geral, de uma maneira geral, não fez um bom jogo mais uma vez. Assim como o Benítez também não fez. Esse aqui é o segundo gol do Cano. Mais uma participação do lateral. Neto Borges. Para mim, Neto Borges, com exceção do Cano, né? O Cano não tem como falar que não foi o destaque do jogo. Porque foi o cara que marcou os dois gols e definiu o placar. Mas, Neto Borges e Marcelo Alves e Léo Gil, para mim, foram os três jogadores principais do time do Vasco nos 90 minutos. Porque o Cano foi o cara decisivo. O cara da bola que garantiu os três pontos. Mas, nos 90 minutos, para mim, Marcelo Alves, Neto Borges e Léo Gil. Que é os dois um pouco mais, os dois primeiros. Marcelo Alves e Neto Borges. Tchau, tchau.